É uma estátua minha? Deve ser nova. Eu deveria me sentir lisonjeada pela estátua, mas não me sinto bem. Meu trabalho não terminou. Aguardo sua investigação, Cambiã. Tô com um mau pressentimento. Não sei. Não vou conseguir arrancar. O que é? Transmissão. Não, ele não poderia. Não mesmo. Alguma coisa foi transmitida do alto do ápice. Preciso chegar lá em cima de algum jeito. Talvez dê pra saltar aquela beirada ali. Não. 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 E agora? Como atravesso até o ápice? Deve dar pra usar o lança-gancho naquilo Acho que consigo chegar lá Achei que o Silen estava me ajudando quando me deu essa lança Mas, pelo visto, ele me enganou Ela transmitia alguma coisa através do ápice E ele salvou o Hades? Por que ele faria isso? Bom, se eu descobrir pra onde ele transmitiu, vou poder rastreá-lo Espero que o nódulo de transmissão lá em cima me ajude Acho que não consigo continuar subindo por aqui Um painel entreaberto Será que dá pra subir por dentro? Um elevador? Vamos ver Elevador de acesso ativado Mas que sorte Executando configuração de manutenção A estrutura toda está se abrindo O que será que os caras já vão achar disso? Está ali o nódulo Ponto distante no oeste Maldito Bem, Aloy Vejo que você finalmente entendeu Sinceramente, fiquei surpreso com tanta demora para notar meu árduo Você mexeu na lança pra roubar o Hades? Como pode ser tão insano? Insano? Você tentou purgar Hades antes que o conhecimento dele fosse... Extraído O sinal misterioso que o despertou Ou onde obter um daqueles pickups da Gaia que você não consegue achar Se você sabia, por que não quis me dizer? Eu lidei com meus próprios problemas nesses seis meses, Aloy A diferença é que... Eu fiz progresso Então quando sua raiva do meu logro inteiramente necessário passar Por que você não vem me achar aqui no oeste proibido? E vem aprender tudo o que eu descobri Ah, eu vou sim, pode deixar É, bem Com as coordenadas a tarefa é fácil Até pra você Não tem escolha O Val e o Marad precisam saber o que eu achei Você entrou nele e ele se transformou Quase igual ao dia da batalha Só posso ficar grato pelo dia tempestuoso Poucos terão visto a torre mudar de meridiana O que você descobriu? Hades O perigo não parou por aqui Foi pro oeste proibido E preciso ir atrás dele Entendo Isso pode ser difícil Tem motivo pro oeste ser proibido Uma tribo de guerreiros ferozes Controla boa parte dele, os Tenex E não permitem ninguém além da fronteira Tendo dito isso Sob o rei Sol Avad Uma paz muito frágil foi negociada E de fato A próxima embaixada acontecerá em um ou dois dias No limiar da nossa fronteira Se você participar Da reunião sob os auspícios dele Talvez os Tenex concedam um salvo conduto Em vez de caçá-la E atacá-la à primeira vista Que ótimo Tinha que ser Mais matadores Ah O rei Sol Eloy É bom te ver Você partiu tão apressada Nunca tivemos uma chance de agradecer direito Podemos mostrar a lança pra campeã? Podemos E também Calado É verdade Temos presentes O cerimonial geralmente pede um rito de oferenda no palácio Mas achei que preferiria algo menos formal Venham, podem vir Avad, é muita gentileza Mas eu Uffit Vanasha Vamos Melhor entregar as coisas antes que ela fuja de novo Isso É necessário Experimenta Experimenta São lindos Em nome de todos os cidadãos do solar Trago esses presentes como sinal de nossa eterna gratidão Talvez você queira conversar com seus amigos Venha falar comigo quando estiver pronta para ir Preciso instalar o controle principal na lança nova Deve ter uma bancada por aqui que eu possa usar Salvador O orbe continua intocado, seguindo as instruções do Marad inocente O escultor queria algo ainda maior O dobro do tamanho Coberta de ouro e joias Mas eu tinha certeza de que você não gostaria disso Você estava certo Sinto muito, Avad É bom ver você Mas eu não posso ficar Entendo Esperava que ficasse na cidade por um tempo No palácio Meridiana continua em perigo Mas é mais que isso Para resolver o problema eu devo ir para o oeste Território Tenecfi Pelo sol Os Tenecfi Talvez Marad já tenha contado Mas depois de anos de violência Negociamos uma trégua Na esperança de paz duradoura Outra embaixada acontecerá em um ou dois dias Esses tais anos de violência São os ataques rubros? Ah, sim Meu assunto preferido Só perguntei porque preciso mesmo saber Como já sabe Meu pai atacava as tribos vizinhas Os Oseran, Banuque e Nora Sofreram muito Resistindo como puderam Só que ninguém lutou como os Tenecfi Eles atacaram nossa frente ocidental em Ocásia Nos varrendo das terras deles Fazer com que falassem conosco de novo foi Difícil Por que essa embaixada é tão especial? Tal como hoje é especial Por conta do convidado Nossa delegação se encontrará com os Tenecfi Nos portões de Ocásia Entregaremos tesouro E devolveram um prisioneiro Fashave Um excelente soldado Soldado? Não seria invasor? Não Não nesse caso Fashave é meu primo Bem diferente de eles e os outros Ele se juntou à expedição ocidental Esperando conter certos excessos Mas foi capturado Durante uma defesa heróica de nossa base em areias de Sinabrio E está cativo desde então Seu primo, Fashave Há quanto tempo ele é mantido prisioneiro? Cinco anos Emissários Tenecfi juram que ele está bem Mas eu não sei A tribo é famosa pela brutalidade Como ele sobreviveu? Bom, eu saberei em breve Se eu encontrar antes de mim Diga a ele que o aguardo em Meridiana Que é o lugar dele Se eu puder, eu digo Claro Então como fez com que eles Voltassem a dialogar? Do mesmo jeito que fiz com você Com presentes Eles gostam de tiaras? Preferem metal, especiarias e relíquias Saqueadas na guerra Nos encontramos com eles várias vezes E os presentes aliviaram a tensão Mas a próxima embaixada será a mais importante O melhor sinal até agora De que os Tenecfi querem em paz duradoura de fato E também parece feliz Você o tirou de pôr do sol Ele deve toda a felicidade a você Está se tornando um ótimo rapaz Será necessário para que possa herdar a coroa? A coroa não deveria ir para o seu filho primeiro? É, bom Eu teria que me casar para ter filhos Marad me enche de pretendentes da nobreza Mas vejo que estou sempre Tentando transformá-las em quem não são Mas enfim Nunca aspirei ao trono Nem quero ficar nele para sempre Quando o Ita me for maior Eu espero abdicar Livre da coroa Talvez eu finalmente possa viajar ao mundo Quem sabe Talvez até acompanhá-la em uma das suas aventuras Deve achar que é fácil Preciso ir embora Um momento, Eloy Há algo que preciso perguntar Desde que partiu Não pensei em mais nada Não é o melhor momento Mas terá que ser Já fui embora uma vez Não tenho como saber quando a verei de novo Não quero parar você Nem conter Mas tenho que saber Quando sua missão acabar Você voltará à Meridiana E ficará? Por tempo suficiente para Passarmos um tempo E nos conhecermos direito, talvez Avad, essa situação exige uma Outra perspectiva É uma ameaça não só para a Meridiana Como para outros lugares também Para muitos inocentes O que houver entre nós Não é importante Por agora Pelo menos Tem razão Estou me fazendo de idiota Era para ser o rei E exigir uma outra perspectiva Por favor, aceite minhas desculpas E meus votos de sucesso Adeus, Eloy Como sempre, você eleva nossa esperança Nobre rainha Nasad Campeã abençoada Itamen, o que se diz? Meu mais humilde obrigado Grande campeã Por salvar a mim e minha mãe de pôr do sol E por defender a cidade sagrada Das forças da sombra Eu falei direito? É isso mesmo Itamen E disponha Campeã Você me ensina a atirar Que nem caçador de máquinas Itamen Eu Preciso partir numa importante missão, príncipe Para salvar o mundo? Mais ou menos isso Mas quando eu voltar Posso te dar algumas dicas Seria uma honra Nós lhe devemos a vida, Campeã E não esqueceremos Que o sol guie seu caminho Cuidado com os tirânicos, Campeã Carcaças de máquinas São vestígios da batalha do pouso Quase fomos derrotados pelas máquinas Sob controle do Hades Mas vencemos Salvador, seja bem-vinda ao pouso Ali Uma bancada Acho que vir pra cá foi um erro Eu não sou essa pessoa É, tô muito feliz que você veio comigo O Fid Vanasha Agradeço por estarem aqui Eu não perderia Mesmo você abandonando a gente Depois da batalha Vanasha, para Ela tá aqui agora, não tá? Por enquanto Mas já percebi a cara dela Ela deve ter algum compromisso E não é em Meridiana Você sabe que não foi porque eu quis Foi porque Precisei Graçadorinha Por favor Não venha se justificar com a gente Salvou nossos pescoços Se precisa ir Vá Com nossa bênção Sempre Me parece que vocês dois estão bem O senhor elegantíssimo aqui é o conselheiro militar sênior do rei Sol Ou seja, as pessoas agora precisam ouvi-lo falar Que o Sol tenha piedade dessas aulas Pelo menos eu digo coisas com substância de vez em quando O que disse? Eu adormeci enquanto você falava E quanto a você, Vanasha? Venho tomando conta de Nassad e Itamen Dois terços guarda-costas, um terço... Má influência Ah, eu ia dizer babá mesmo Mas até que prefiro a sua versão Nunca imaginei você como babá Itamen deve ser especial Espera um pouquinho Não tô tão domesticada assim Nassad era a esposa do rei Sol-loco Ela tem inimigos Tive que deter uma ou duas tramóias Certo Você pode até esconder Mas por dentro Você é suave como um travesseiro Ah Você não faz ideia Ah Puxa vida Ah O assunto não era o Itamen É Tudo bem Eu admito Itamen é fofo É divertido E esse espelho em mim Eu gosto dele Exceto quando ele não lava as mãos Depois de brincar com minhocas No Jardim Lamacento Atrás do Solário Iaco Já faz meses que estive em Pôr do Sol Notícias dos caros já da sombra? Depois que vocês terminou o eclipse Mal restaram quaisquer clérigos Ou oficiais Pra aterrorizar o povo Avad ofereceu anistia A todos que foram forçados A servir a sombra Então os plebeus Limparam a cidadela E entregaram de volta a ele O Solar foi unificado Avad queria que Ufidi Assumisse controle da guarnição lá Mas o Capitão Fofo aqui Recusou Dizem aí que ele queria Ficar perto de mim Aqui em Meridiana É pura bobagem É claro Bom Eu sei Eu sei Já vai Vá Suma daqui Sempre uma honra Campeã É sempre um prazer Mas por favor Caçadorinha Volte aqui um dia E nos conte mais de suas aventuras Se não posso criar problemas Pelo menos quero ouvir os seus Eu tenho um monte de histórias Pra contar sobre o OS Ninguém lá em casa vai acreditar Sei lá A felicidade não me cai bem Ah, perdão Mas eu não tenho certeza ainda Não falta mais ninguém Foi bom falar com eles Mesmo que por pouco tempo Nem acredito que eu tava morrendo de medo De vir pra cá É tão bonito Tá bom, tá bom Por que você tá perguntando? Ok Controle principal instalado E algo novo Pra armazenar e liberar energia Um Ressonador Deve ajudar em combate Nem acredito que eu tava morrendo de medo de vir pra cá É tão bonito Tá bom, tá bom Salvadora Tudo continua como você deixou Pode ter certeza disso Parece um memorial Com as instruções do Marad inocente. Em honra daqueles que faleceram na Batalha do Pouso, muita gente valente defendeu esse lugar contra o Hades. É uma honra conhecer você pessoalmente, Salvador. Eloy, já falou com todos os seus amigos ou precisa de mais tempo? Só mais um pouco. Já está pronta para ir ou precisa de mais um tempinho? É melhor eu ir logo. E já que eu vou para o oeste, devo precisar de um salvoconduto dos Tenecfi, como disse. Onde exatamente essa embaixada vai acontecer? Vai ser além do vão, o cânion que marca a fronteira ocidental do solar. Você encontrará a fortaleza de Ocásia na divisa mais distante. A embaixada acontecerá logo além dos portões. É, uma longa marcha, uma quinzena a pé. Alguns dias de cavalgada e chegamos lá. Na verdade, talvez seja melhor dormir aqui, essa noite, e partir pela manhã. É claro. Eu providencio. Eu providencio. Eu providencio. Eu vou fazer um salvo. Eu vou fazer um salvo. Amém. 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 Aço faz cante. Nunca vi ninguém usar um desses como transporte É assim que eu chego em Ocásia? Sim, geralmente, mas não hoje, ainda não E por que isso? É que o vão, o vale inteiro, está infestado de máquinas Sem lidar com máquinas Eu sei que sim, mas tenho ordens expressas para não operar Até que o apito lá em minéria, deu sinal de que está seguro Olha, eu não vim até aqui só para ficar parada esperando Eu mesma vou fazer esse bonde descer, se precisar Ora, mas aí, quem que estaria ele de volta? Tá, tá Só que, se alguém perguntar, é melhor dizer que você me forçou Vejo fumaça, mas pouca atividade A fumaça deve estar vindo de alguma coisa que as máquinas destruíram Quanto ao silêncio, tem uma paralisação em vigor Por causa de toda a confusão Que tipo de máquina está causando o problema? As ruins, em muitas delas O nome delas é Presa Brava O esquisito é que elas não são nativas do vão Elas só apareceram assim Ah, vocês não têm caçadores? Ah, nós temos sim Mas nenhum que queira feitar o Ovan O chefe de minéria Ele é autoproclamar A paralisação foi ideia do Bom, então, eu tô aqui de passagem Tô a caminho da embaixada Você devia ter dito Isso não vai acontecer tão cedo Do que você tá falando? Ouviu isso? É a sua resposta Quem é esse? Clérigo do Solcate Eu desci ele ontem Uma hora antes do problema com as máquinas começar É um homem muito importante Segundo Aquela embaixada em Ocásia Era pra ele estar no comando Ótimo Se não me obedecer imediatamente O Rei Sol ficará sabendo da sua insolência Graças a você Fui forçado a passar a noite tremendo numa barraca Exposto a ataque Eu podia morrer Bom, eu não posso ter transporte Mas já essa... Essa... O quê? Essa... Essa nora? Essa... Essa selvagem? Sai, atrevida Voades É a Eloi Erudito Voades Eloi Sabe, a salvadora de Meridiana Sério? Bom Isso diminui o insulto, eu acho Tô a caminho da embaixada em Ocásia Até onde sei você também É Não com esse vale infestado E então Aramã Proclamou os clérigos do sol Muito preciosos e dignos de proteção Viu Escritura Eu seguirei para Ocásia Quando o capitão da vanguarda me disser que o caminho está limpo Nenhum segundo antes Beleza Aliás, o capitão é meu amigo Onde tá o Arendt? Seria ótimo falar com alguém mais interessado em agir do que... Em recitar Voades Erudito Voades Erudito Voades mandou O'Erend e a outra vanguarda ao nascer do sol para limpar o caminho E assim a Aurora Ei Siga o vale então? É, iam checar as ruínas à margem esquerda por pistas Começa de lá Ok Eu soube de uma paralisação Onde dá pra melhorar a armadura? Aposto que o ferreiro de Minerity deixaria usar a bancada dele Quanto aos presa bravas Talvez seja útil fazer umas flechas ácidas Dá pra furar os cilindros e derrubá-los rapidinho Obrigada Vou achar o Arendt e trazê-lo de volta Ei Aonde pensa que vai? Até o alto do morro Ficar em segurança? Não O operador tem ordens expressas Nenhum passageiro até soar em o apito É isso aí É bom começar a girar Bora Bora Jorofi, poderia acompanhar o erudito até Minéria e me esperar por lá? É pra já Vou achar o Arendt e ajudar a liberar o caminho Mas depois disso Chega de desculpas Ocácia Embaixada Se assim for a vontade do Sol E vai ser Confia em mim É uma edição muito joins Para aermei Avento Altyazoo Avento 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 Obrigado.